Neste domingo, a comunidade Chico Xavier, aqui em Guaxupé, vai receber a visita do médium João Berbel pela primeira vez. A Lara tem mais informações. É isso mesmo, neste domingo, a partir de 7h30 da manhã, a comunidade Chico Xavier estará recebendo o médium João Berbel. Por isso, Donizete está aqui com a gente hoje e vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse evento. Donizete, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Conta para a gente como que é, quem que é João Berbel, né, para quem não conhece. Sim, Lara. João Berbel, de Franca, do IMA, é um médium já bastante conhecido a nível nacional e até internacional. E eles realizam lá, é Instituto Medicina do Além, um trabalho muito bonito, voltado à terapia espiritual, à cura espiritual. E estará conosco aí na comunidade Chico Xavier pela primeira vez em Guaxupé, neste domingo, dia 8, A partir das 7h30 da manhã, já um café coletivo, com música, um café musical. E a partir das 9h, ele estará fazendo o evangelho e após o evangelho, ele estará fazendo o atendimento das pessoas presentes. João, Donizete, conta para a gente, quem que pode participar desse evento? Todas as pessoas que tiverem interesse, não há inscrição, os presentes, todos aqueles que estiverem presentes, poderão ser atendidos. Conta para a gente como que funciona, né, esse processo de tratamento, de cura, né, que ele faz no dia. Bom, não vamos dizer um processo de tratamento, de cura, vamos dizer um processo de tratamento terapêutico. Nós, seres humanos, estamos na carne, na realidade, nós somos essência divina, somos espíritos, espíritos imortais, tal qual Jesus nos informou e ficou registrado nos evangelhos. É essa cura, a cura do espírito que é feita através desse trabalho. E o que acontece nessas visitas dele é a triagem, é aquela oportunidade que se tem de contato e aqueles irmãos que precisam de cirurgias a nível espiritual, então são convidados a irem até Franca, onde o hospital espiritual funciona e acontecerá isso com os atendidos no domingo, no dia 17 de janeiro. Dona Izete, qualquer pessoa de qualquer religião pode, então, comparecer? Sem dúvida, minha irmã, o espiritismo não fecha portas, não convida, mas também não separa. Qualquer pessoa de qualquer religião, respeitando e entendendo, obviamente, porque, caso contrário, não se proporia a estar presente, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Muito obrigada, Dona Izete, pelas informações. Então, até aí, vou estar todo mundo convidado a participar neste domingo, a partir de 7h30 da manhã, lá na comunidade Chico Xavier. Lara Silva, para o Jornal TV Sul. É, e a comunidade Chico Xavier está localizada aqui em Guaxupé, no sítio Recanto Francisco de Assis, cerca de mil metros do Trevo do Japi. Mais informações pelo telefone 98842-4002. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.